O eugenol é o principal componente do óleo de cravo. Tem massa molar de 164,2 g por mol e é composto por 73,14% de carbono e 7,37% de hidrogênio. O restante é oxigênio. Quais são as fórmulas empírica e molecular do eugenol? E apenas como lembrete, a fórmula empírica é a mais simples relação dos átomos na molécula. Veremos isso em um segundo. A fórmula molecular é o número real de átomos na molécula. Vamos ver se podemos descobrir isso. A primeira informação que recebemos é que a massa molar do eugenol é de 164,2 g por mol. Só para simplificar as coisas em nossa cabeça, vamos considerar uma amostra de 1 mol de eugenol. E apenas como um pequeno lembrete, 1 mol é um número enorme. Digamos que tenhamos 1 milhão de moléculas de eugenol, mas 1 mol é um número muito maior ainda. Sabemos que a massa molar do eugenol, se tivermos tantas moléculas de eugenol, uma vez que temos 1 mol, sabemos que terá uma massa de 164,2 g. Outra maneira de dizer isso é que temos 164,2 g de eugenol. Sabemos também a composição. Sabemos qual é a porcentagem de carbono, de hidrogênio e que o restante é oxigênio. Supondo que temos 1 mol de eugenol e sabemos que 1 mol terá uma massa de 164,2 g, podemos usar as porcentagens para descobrir qual é a massa do carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos tentar descobrir isso. Vamos começar com isso. 164,2 g de eugenol. vezes, vou usar uma cor diferente, vezes 73,14%. E isso nos dirá qual é a massa de carbono com a qual estamos trabalhando. Vamos tentar descobrir isso. Portanto, a massa de carbono, vou pegar a calculadora, é a mesma coisa que 0,7314. O resultado é 120,1. Vamos considerar isso. Temos quatro dígitos significativos em cada um desses números. Então, vamos considerar 120,1 g de carbono. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio e depois para o oxigênio. Temos 164,2 g de eugenol vezes, qual é a composição percentual de hidrogênio? Bem, está aqui, 7,37%, portanto, vezes 7,37%. Qual será o resultado? Vamos pegar a nossa calculadora. Portanto, 164,2 vezes 7,37%, que significa 0,0737. O resultado é 12,1. Portanto, temos 12,1 g de carbono. Não sabemos a composição percentual exata de oxigênio, mas poderíamos descobrir facilmente, pois sabemos que tudo o que sobra é oxigênio. Poderíamos considerar a massa de carbono, a massa de hidrogênio, ou, desculpe, não são gramas de carbono, são gramas de hidrogênio. Poderíamos considerar a massa de hidrogênio, a massa de carbono, e subtraí-las de 164,2, e o restante será o oxigênio. Vamos proceder assim, então. Ou podemos descobrir qual é a porcentagem de oxigênio, porque a soma de todas essas deve dar 100%. Em seguida, podemos multiplicar. Vamos calcular. Temos 1 mol de eugenol, o que significa 164,2 g. Descobrimos que 120,1 desses gramas são carbono, e 12,1 desses gramas são hidrogênio. Qual é o restante? O restante é exatamente 32 gramas de oxigênio. Qual é o restante após subtrair esses dois valores? Vou usar a cor verde. Restam, então, 32 gramas de oxigênio. Portanto, 1 mol de eugenol tem uma massa de 164,2 gramas. Dividindo-a pelas massas das moléculas constituintes, o resultado é 120 gramas de carbono, 12 de hidrogênio e 32 de oxigênio. O que precisamos fazer é descobrir quantos mols de carbono significa isso, quantos mols de hidrogênio significa isso, e quantos mols de oxigênio isso. Provavelmente, você já deve ter memorizado isso, porque esses são os três elementos mais comuns com os quais você vai trabalhar. Apenas como lembrete, você poderia consultar em qualquer tabela periódica o carbono, e você iria ver na tabela periódica o peso atômico. Na maioria das tabelas periódicas lhe dará o peso atômico, que é a média ponderada dos diferentes isótopos de carbono. Em geral, o peso atômico é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos diferentes. Mas de carbono, basta lembrar que o peso atômico é muito perto de 12 unidades de massa atômica, o que significa que o carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol. Se tiver um mol de molécula de carbono, terá uma massa de 12 gramas. Faremos a mesma coisa para o hidrogênio e para o oxigênio. O hidrogênio tem, se for considerar um único isótopo ou for considerar a média ponderada, seu peso atômico ou massa, dependendo do qual você usa, é muito próximo de 1. A massa molar do hidrogênio é de 1 grama por mol. Há algumas casas decimais aqui, que se você for olhar em uma tabela periódica, mas eu lembro que carbono é 12 e hidrogênio é 1. E, finalmente, o oxigênio é 16. O peso atômico do oxigênio é aproximadamente 16 unidades de massa atômica. Se for considerar um isótopo específico, massa atômica, se for considerar sua média ponderada, peso atômico. Ou seja, a sua massa molar é 16 gramas por mol. Temos o número de gramas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, podemos usar essas informações para descobrir quantos mols significa isso. Vamos ver? Então, temos 12 gramas por mol, mas queremos dividir por gramas, porque queremos que esse grama desapareça no numerador. O que poderíamos fazer é, se isso for 12 gramas por mol, significa a mesma coisa que 1 mol para cada 12 gramas. Tudo o que eu fiz é considerar o recíproco desse valor bem aqui. Se tiver 12 gramas para cada mol, significa que temos 1 mol para cada 12 gramas, e os gramas se anulam. Portanto, temos 120,1 dividido por 12, que é muito perto de 10. O resultado é 10 mols de carbono. Sabemos, então, quantos mols de carbono você terá em 1 mol de eugenol. Vamos fazer o cálculo para o hidrogênio. Vamos fazer essa multiplicação. Temos 1 mol de hidrogênio. Se você for considerar o oposto ou recíproco, tem massa de 1 grama. Vamos fazer a multiplicação. Temos, de fato, 12,1 mols de hidrogênio. Por estar trabalhando com fórmulas, o resultado é muito próximo de 12. Portanto, 12 mols de hidrogênio. E, finalmente, tem o oxigênio. Temos 1 mol de oxigênio para cada 16 gramas de oxigênio. Os gramas se anulam, é claro. 32 dividido por 16 é 2. O resultado é 2 mols de oxigênio. Se eu tiver, então, 1 mol de eugenol, temos 10 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 2 oxigênios. Agora, temos a proporção. Ou você poderia até pensar que, se eu tiver uma molécula de eugenol, teríamos 10 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. Essa é a fórmula molecular para cada mol. Poderíamos pensar em mols, que é um número enorme, ou para cada molécula de eugenol, temos 10 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Esta aqui será a fórmula molecular. Para obter a fórmula empírica, é preciso simplificar essa proporção. E o fator comum de todos esses é 2. Então, para obter a fórmula empírica, basta simplificar esta proporção. Assim, podemos dividir todos eles por 2. Vamos dividi-los. O resultado é 5 átomos de carbono para cada 6 hidrogênios. Isso não é O6, isso é 2 oxigênios. Vou limpar isso. Bom, teria que apagar muitas coisas para chegar lá. Tudo bem, isso foi 2 oxigênios, não quero fazer uma bobagem. Vimos que temos 2 mols de oxigênio, portanto, esta é a fórmula molecular. A fórmula empírica, pelo menos 2 ainda é divisível por 2. Então, vamos dividir tudo por 2. O resultado é a proporção mais simples. Para cada 5 átomos de carbono, temos 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Podemos colocar 1 lá, se quiser, é isso. Vamos dividir. Vamos dividir todos os nossos produtos. Vamos dividir. Vamos dividir todos os nossos produtos. Obrigado.